5 dólares em airdrop do CoinMarketCap PolkaStarter, esse aqui sempre paga e paga direto na Binance Então vamos que vamos galera, é isso aí Como é que faz gente? Primeiramente vocês vão clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo Clicou no link, vocês vão ser direcionados aqui para esta página Chegando aqui gente, vocês vão vir aqui em Take the Quiz E vai começar aqui tá gente, olha só Vocês podem ver aqui ó, ganha 5 dólares em PolkaStarter Tokens tá gente Vamos que vamos, aí depois desce aqui, entra nessa parte azulzinha aqui tá O Enter, se não quiser entrar só pode fazer aqui mesmo nessa tela pequena Eu só vou entrar para ficar maior para nós Eu tenho tela cheia para ficar mais fácil para vocês enxergarem Não sou um robô, Next, aceito os termos, Next Depois, por favor, não sei o que, você leu a página? Sim Depois, e-mail, boto o e-mail de vocês Depois aqui, ID da Binance, tá gente? Coloca o ID da Binance de vocês Depois, PolkaStarter O que é PolkaStarter, tá gente? É um Kickstarter Early Stage Crypto Projects Isso aqui Depois, tá gente? O que é, aqui em que parte tá das criptomoedas a PolkaStarter? Vamos diminuir a tela aqui gente O que ela é, gente? É uma IDO, tá? IDO O que quer dizer IDO? Inicial Decentralized Offering Qual a área de benefício do projeto que o projeto traz, tá gente? Selecione no que ele se aplica All of the above, tá gente? Passou aqui, quais são, qual a blockchain que roda, né? A criptomoeda É na blockchain da Avalanche, tá gente? É isso aí Depois aqui What primary hold those folks, não sei o que, não sei o que Participants must hold pulls and whitelisted for an IDO Tá gente? É isso aí Depois aqui, ó Qual o mínimo de pulls tem que ser elegível para Polka Masters Idol whitelist, tá gente? 250 Adicione PolkaStarter a sua pública whitelist, tá gente? É isso aí Como é que é isso aqui? Exemplo Tal, 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 tal Vamos abrir aqui uma outra aba Vamos abrir aqui o que é isso Tá, whitelist é quando vocês clicam aqui, tá gente? Ó Aqui na estrelinha, tá? É isso Então vocês tem que procurar a moeda Polka Starter aí Aí E colocar aqui a estrelinha nela, tá? É isso aí Deu É isso aí Só que aí depois vocês tem que ir lá nas favoritadas de vocês, tá? Whitelist Tá, aí vocês vão entrar aqui na whitelist de vocês O que vocês vão fazer aqui, gente? Vocês vão vir aqui em Share, ó Compartilhar, tá? Publicamente Aí vocês vão pegar aqui, ó E copiar Tá? O link do compartilhamento de vocês, tá gente? Ó Aí vocês vão colar lá Volta lá Cola o linkzinho aqui Submit Aí depois desce aqui embaixo Não sou um robô Submit Form E pronto, galera Thank you for taking the quiz Tá feito, galera É isso aí Pronto Finalmente acabou, tá? E deu É isso aí Rapidão Fácil de fazer E realmente vai pagar, tá gente? Isso que é o mais legal, tá? Esses aqui sempre pagam, tá? Earn do CoinMartinCap Sempre paga Então fica tranquilo que esse vai pagar, tá? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like, galera O seu like é importantíssimo Se você ainda não é inscrito E tá chegando agora Se inscreve aí embaixo E ativa a sineta Pra receber as notificações Porque todos os dias Eu vou trazer alguma novidade Pra vocês ganharem criptomoedas Completamente de graça Na internet Não, muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui Tchau 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 Tchau